Olá, pessoal! Vou fazer uma bermuda com essa calça jeans velha, né? Então, olha só, a gente une bem certinho ali as laterais, a cintura, acerta tudo, né? Pra não ficar torta a bainha. E agora, a gente vai medir. No meu caso aqui, eu vou deixar 20 centímetros o comprimento, que depois eu vou dobrar, ela vai ficar mais curta, né? Então, 20 centímetros, risco e corto. Então, eu já vou cortar tudo junto, mas você pode cortar primeiro uma perna, depois outra perna, se a tua tesoura for mais fraca, né? Que é tecido grosso. Então, agora a gente vai virar lá do lado avesso e a gente vai fazer a bainha normal, tá? Então, pra fazer a bainha, é bom medir, né? Aqui no caso, dois centímetros eu vou medir e vou dobrar, tá? Que vai ficar uma largura no tamanho padrão. Coloco um alfinete pra não sair do lugar e faço a mesma coisa desse lado, ó. Bem na costura da emenda, né? Dois centímetros, dobro de novo e coloco o alfinete. Então, pessoal, é uma bainha normal, né? Mas eu tô mostrando como a gente faz pra ela ficar retinha. Então, dessa forma, você não vai errar na largura, ela vai ficar por inteira da mesma medida. E agora, a gente vai costurar fazendo um pêssego ponto em toda a volta. Então, pessoal, depois que tá pronta, né? As duas pernas, a gente vai cortar. Pegamos a tesoura e cortamos dessa forma. A gente corta meio centímetro, tá? Bem na beiradinha ali, ó. A gente vai cortar em toda a volta, nas duas pernas, né? E aí E aí Essa calça, ela tem elastano, tá? Não importa se tem elastano ou não, você pode fazer a mesma coisa. Sem elastano até melhor, né? Mas hoje em dia as calças jeans, né? A maioria tem elastano. Aí você puxa e você vai aparando com a tesoura, né? Dessa forma que vocês estão vendo aqui pra não ficar muito comprida as linhas, né? E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, não precisa desfiar mais do que isso, tá? Porque conforme você vai lavando, ela vai desfiando sozinha e cada vez vai ficando mais bonito. E não vai desfiar mais do que a costura. Ela vai ficar dessa forma aqui, como essa aqui que eu já fiz e já lavei. Olha só que graça que fica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou dá um joinha aí pra ajudar, né? E até o próximo vídeo.